O Dia da Floresta Autóctone foi assinalado em caminha com uma plantação simbólica de árvores na Mata Nacional do Camarido. Nos últimos tempos, neste local já foram plantadas mais de 4 mil árvores. Hoje é um dia de facto muito especial, é o Dia da Floresta Autóctone. E era um dia que gostávamos de celebrar de outro modo. Gostávamos de celebrar com as escolas, com as nossas crianças, que são o presente e o futuro deste planeta. Mas gostamos sobretudo de passar uma mensagem muito clara. É de que as nossas florestas, a Mata do Camarido, estão de facto em regeneração. Estamos a fazer as limpezas que são necessárias fazer. Estamos a criar também as bolsas de proteção aos concentrados mais arbóreos. Estamos a fazer gestão florestal como nos compete. E estamos a fazer plantação de árvores. Estou a falar de sobreiros, estou a falar de carvalhos que acabamos aqui de plantar. Freixos, bordo. São de facto árvores que pertencem ao nosso território e que fazem parte do nosso território, tal como nós o imaginamos. As várias entidades marcaram presença neste local que tem vindo a ser intervencionado. Nós temos estado a trabalhar na Mata Nacional do Camarido. Temos feito um conjunto de plantações. Já plantamos 4 hectares, mais de 4 mil plantas. E temos feito um conjunto de intervenções também de proteção da mata, nomeadamente faixas de gestão de combustível. Pretendemos ainda, durante o próximo ano, fazer um investimento na ordem dos 60 mil euros com o projeto de rejuvenescimento destes povamentos e reconversão de povamentos, onde vamos plantar mais de 12 mil árvores. Este dia foi criado para lembrar a importância das espécies que integram o património florestal e que a minha fez questão de o assinalar. Então, vamos lá.